E aí pessoal terça-feira tô indo para a região dos Jardins e cara é estranho porque ser humano é muito complicado entendeu eu tentei ir lá na Uber desbloquear meu cadastro né falou que não dava que não tinha como isso e aquilo e igual foi eu falei beleza né tava trabalhando a conta de um amigo meu daqui a pouco eu recebo uma mensagem que a minha conta foi desbloqueada né o cara fez eu ir lá o cara fez eu ir lá passei maior fila disse que não podia fazer nada e do nada a água tá desbloqueada eu não entendi nada ser humano é complicado falta de despreparo o pessoal fala aí é foda mas agora tô trabalhando na Uber e na iFood né a Uber paga pouco mas sempre tem um pedidinho ou outro fazer o que né ai mas você fura a farol vermelha eu a furei só o pedestre agora é isso ai cara é isso de Uber vamos botar o monossilpa a rodar essa semana eu completo 9.000 km engraçado viu quando eu tive a ideia de comprar um monossilpa LED já tinha pessoas que andava né mas mas eu fui o primeiro a esse uso entendeu tanto que eu acho que eu sou o cara que mais roda no Brasil um ano atrás não tinha não tinha hielo não tinha green tinha poucos monociclistas e eu já tô num nível elevado já de habilidade cara então quer dizer esse aqui tem 8.000 km outra tinha três 11.000 km rodados fazendo entrega e eu fui um inovador na área e já apareceu alguns concorrentes né agora a iFood tá dando um patinete para o pessoal aí os cara trabalhar mas pra mim nunca me deram uma assistência foda o que foi o primeiro dessa, nesse rampa, entendeu o que foi o que eu te conheço cara mesmo que apareça, apareça a outra pessoa do pedestre se fosse fazer um service kill de monociclo pra me alcançar vai demorar um pouco o que eu gosto viu cara, o que eu faço é simples cara, é pegar e levar e ganhar tá pagando um pouco agora, mas tudo bem isso é meu chefe né, pois a hora que eu quero trabalhar quando eu quero é bem diferente do que você trabalhar numa empresa e ganhar mesmo que não faça nada eu só ganho se eu fizer então... posso fazer um papo mole né mas é isso ai pessoal o que você vai fazer de fazer de fazer de fazer de fazer de fazer... maravilhoso